Castelo Móveis e Decorações com descontos de até 60% em itens selecionados. É a grande troca de showroom. Gente, olha essa bombê, num estilo clássico, super bacana, com 40% de desconto. O preço de etiqueta dela era R$ 4,550. Agora, com 40% de desconto, ela sai por R$ 2,730. Maravilhosa! Olha essa mesinha, linda de centro, num estilo contemporâneo, com 40% de desconto. O preço de etiqueta dela era R$ 3,903, agora com 40% sai por R$ 2,341. Maravilhosa! E até os tapetes também entram na promoção. Olha esse tapete, lindo, neutro, com 60% de desconto. É a grande troca de showroom da Castelo Móveis e Decorações, com descontos de até 60% em itens selecionados. É na Avenida Presidente Castelo Branco, 1212.